Pessoal, eu tô aqui na sala VIP da Médica Express, vocês viram que esse horário tá vazio, né, a sala, ó, tem três cabines ali pra você trabalhar normal, sala super vazia, aqui é onde tomei banho, que eu mostrei pra vocês, área Kids, tá, aqui a sala, agora é 2h55, tá, e agora eu vou mostrar pra vocês o café da manhã ou o jantar, não sei o que tem aqui agora. É, bolinhos, né, ó, doce e vegano, salada de fruta, dá uma olhadinha, ó, tá vendo? Frios, presunto, mussarela, salame, né, bisnaga, ok? Aí tem o quente, pão de queijo, barulhinho, arroz branco, arroz integral, então, ou seja, eles estão servindo janta, esse horário, tá vendo, ó, olha que horário, né, então quem quiser ir comer uma jantinha nesse horário, também tem, ó, carnes, ó, tá vendo? Macarrão, provavelmente, vai ser horário de troca agora pra o café da manhã, ó, tá vendo? sopa de couve, sopa vegana, bisnaga, café expresso, docinhos, é a sala da América Express Centurion, e quem tem o cartão Centurion tem esse espaço aqui exclusivo do lounge, então aqui, quem tem o cartão Centurion tem acesso ao membership, você tem acesso àquele lounge lá, então a gente tem mesa com talheres diferenciados, dá para vocês verem, então é diferente o espaço lá, é um espaço grandinho, é pequeno também não, é um espacinho bom, e aqui é o bar, o bar, aqui você pode pegar também, se servir sucos, para vocês verem, e ali no fundo, a sala é bem ampla, grande, igual estou mostrando para vocês, é a sala Centurion, como está mais vazio, então dá para poder gravar e mostrar para vocês mais tranquilo, a sala é melhor, do que quando está lotada, a gente tem que ficar tirando a imagem, colocando imagem, então só para vocês verem, área Centurion, tem umas revistas que você pode pegar e ler, ok, frigobar também, aí tem todos os tipos de bebidas alcoólicas, não alcoólicas, e aqui pessoal, é um espaço mais reservado, então eu não vou falar nada, só vou mostrar para vocês. Então, aqui é a sala Centurion, então aqui pessoal, só aceita o Centurion e o De Platino Car, e nós entramos com o De Platino Car, então essa é a sala V, logo aqui na frente você vai ver a do Safra, a do Safra a gente não vai entrar agora não, porque a gente vai na da Latam, mas a do Safra eu já vi várias vezes com vocês, e olha que visão bonita que vocês tem aqui, tá vendo? Então, esse daqui é o corredor que você está vindo do Raio-X, tá vendo? Ali na frente, você vai ter a sala do Bradesco, e vai encontrar também, a lá sua esquerda, a sala da Mastercard Black Express aqui embaixo, e a da Visa, essa daqui, tá? E aqui em cima a sala da Mastercard Black é a maior que tem, tá? Então todas as salas melhores estão aqui em cima, apesar que está abrindo mais uma sala VIP, que é a sala da W Lounge, então tem uma W lá no final, e uma sala W que vai inaugurar aqui também. Então, subindo essa escada rolante, que essa mulher está entrando também, essa senhora aí, você vai ver a sala da Latam, a sala da Latam, a sala Mastercard Black, a sala da Advantage, que é a America Airlines, aqui você está vendo essa parede da America Express, está vendo aqui, então as salas principais, você vai ver todas elas são aqui em cima, as melhores, as melhores, né? E a da Latam, a Mastercard Black, a Mastercard Black, ela está fechada, está vendo? O horário dela é das 6 às 23h30, então quem tem só cartão Mastercard Black não entra aqui não, está vendo? E aqui a America Airlines também fechada, está vendo? Não é 24 horas, que é a Admiral, está vendo? Então, ou seja, quem tem voo da America Airlines, apesar que esse voo não tem agora, senão estaria aberto, mas só para que vocês saibam, quem não tem o America Express, quem não vai voar de Latam, ou parceiros Latam, ou do Safra, aqui em cima você não entra, né? Aí tem a W Lounge, tem o Bleriot, tá? Mas aqui a gente vai agora na Latam, para que vocês conheçam, eu já mostrei já, mas vou mostrar de novo, essa imagem linda da America Express, tá? Aqui tem as informações do Lounge, tá? Aqui tem dois espaços, um espaço para a America Express e a sala do Centurion Lounge para vocês, acesso aqui a sala VIP, o banheiro, com chuveiro e tal, aqui uma área para criança brincar, né? Um espaço para as pessoas poderem ficar descansando, aqui os alimentos, né? Tudo de graça, saladas, frios, aqui é mais ou menos o horário do café da manhã, então, por isso que a gente está vendo esse tipo de bebidas e alimentos desse tipo aqui sim, tá? Por ser café da manhã, ó, omelete, salsicha, pães, tá? Maravilhosos. É, brawling, pãozinho, biscoitos, cafés. Então a sala, pessoal, é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Não tem muita coisa não, ó lá, tá vendo? O espaço é esse, tá? A sala da America Express. A sala VIP, você tem que ter o cartão da America Express de Platinum Car ou Centurion Card. Aqui eles não vendem acesso para você comprar, não, tem que ter o cartão de Platinum Centurion. É uma sala exclusiva Centurion, tá? Um cafezinho, ó que maravilha. Um expresso, né? Vou mostrar para vocês que é agora. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ela está também no Terminal 3 do lado da America Airlines, da Mastercard Black, tá? Então é uma sala ampla, tá? Quando o loto o bicho pega, tá? E deixa eu mostrar para vocês aqui o lado próximo aqui de fora para vocês poderem ver, tá? Então, é uma sala, assim, realmente ampla. É uma sala boa, na verdade, né? Olha lá. Bicharia, uma garrazinha aquela bicharia que eu não fui ainda. Casulos individuais. Bicharia, uma garrazinha aquela bicharia que eu fiquei conversando aqui, você fecha aqui, ó. Ninguém atrapalha você, ó que legal. Então, que legal. Uma sala realmente muito boa, tá? É uma sala muito boa, bonita, ó. Muito bonita. Ampla, ó. Ampla. Até para tirar foto aqui é chique, né? Olha isso. As cordões aí, ó que bonito esse design. Então para descansar aqui, ó, relaxar é uma delícia. Então, não perde nada para ninguém, tá? Esse espato beat. Estou surpreso com a sala da América Express. O que tinha lá agora, 2h45, 2h55 da madrugada. Então, assim, sala da América Express, ponto positivo. Alimentação estava ótimo, arroz, estrogonofe. Estava muito top. Eu não comi, mas eu vi a qualidade, é muito bonita. Eu peguei com a concha, achei fantástico. A cremosura do estrogonofe. O arroz soltinho, muito bonito. Bebidas e alimentos doces. Eu gostei da América Express nesse horário, tá? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.